Olá! Com 65 arqueiros de 4 estados, terminou neste domingo a segunda edição do Campeonato Arqueria Piracicaba de Tiro com Arco. A equipe de Piracicaba encerrou sua participação com 3 medalhas, duas de ouro e uma de prata. As duas medalhas de ouro de Piracicaba ficaram em família, com Rogério Facin e Isabela Facin, pai e filha. A medalha de prata ficou com Gilberto Furlan, mas o principal nome do campeonato veio de São Paulo. O atleta Rodinei Ramos é da seleção brasileira de tiro com arco e representou o país dos mundiais da Costa Rica e Turquia, ambos disputados neste ano. Depois de conquistar o vice-campeonato brasileiro na prova de contra-relógio com Marcos Novello na sexta-feira, a Green Piracicaba encerrou a participação na competição nacional com a heróica 12ª colocação alcançada por Joel Prado Jr. na prova de estrada. O evento, que soma pontos para os rankings nacional e internacional da União Ciclística Internacional, terminou neste domingo em Joinville. O resultado foi considerado espetacular pela equipe Piracicabana, que competiu com apenas 4 atletas e ainda perdeu Alessandro Guimarães após uma queda. O próximo compromisso da Green Piracicaba está agendado para o dia 9 de julho em São Paulo. A equipe feminina de basquete do 15 de Piracicaba continua imbatível na Liga da Associação Regional de Basquete. Jogando em casa, pela segunda vez da temporada, o time Piracicabana atropelou Araras por 97 a 21 em duelo disputado no ginásio municipal Valdemar Blatkauskas. O resultado manteve a invencibilidade da equipe comandada por Ariel Rodrigues na competição. Já são 5 vitórias em 5 jogos disputados. O alvinegro soma 10 pontos e ocupa a segunda colocação, atrás de Santa Bárbara do Oeste, que tem 12 pontos, mas fez 2 jogos a mais. Daniele Moura para o Minuto Líder. Daniele Moura para o Minuto Líder. Obrigado.